Esta quarta-feira, o rei da Espanha termina a sua visita de 72 horas a Andola, que visou intensificar ainda mais as relações económicas entre os dois países. No último dia da visita, Filipe VI participou numa sessão do Parlamento Angolano e num fórum empresarial, onde reafirmou o interesse de Madrid em consolidar as relações com Luanda, reconhecendo os esforços angolanos em prol da recuperação da sua economia, não obstante a crise internacional. Angola atravessou um período muito complicado em termos económicos nestes últimos anos. Partindo de um contexto em 2018 de recessão profunda, nesta nova era, Angola pode e deve aproveitar para relançar o seu crescimento e fortalecer o seu desenvolvimento económico e social, objetivos em que Espanha pode desempenhar um papel importante e significativo através da colaboração empresarial e do apoio financeiro. Por seu lado, o presidente angolano, João Lourenço, disse durante o fórum empresarial bilateral estar aberto ao investimento espanhol, ao grado de parcerias empresariais sólidas, que possam abrir portas a Angola noutras economias internacionais. A Espanha é um país caracterizado pela existência de um setor empresarial bastante dinâmico e desenvolvido, com um alto grau de internacionalização. Consideramos, por isso, que as parcerias entre empresas dos dois países podem oferecer às empresas angolanas boas oportunidades para a penetração em outros mercados e contribuir para a dinamização e diversificação das exportações do nosso país. Francisco Paulo Luanda, RFI.